Porque para ter a vitória é obrigado ter a luta, aleluia! Vamos lá, vamos escolher o para o Senhor nesta noite, aleluia! O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder Não importa seja o que é Se ao pé do caldo o teu estar Se ao pé do caldo o teu poder Não importa seja o que é Que Jesus vai derramar o seu poder Que Jesus vai derramar o seu poder Que Jesus vai derramar o seu poder O poder de Deus é fogo É fogo pra quem tá apertado O poder de Deus é fogo É fogo pra quem tá apertado Põe o anjo aqui, Senhor Põe o anjo lá Põe a um na porta E o outro no alçar Põe o anjo no ácal Olha um na porta E o outro no alçar Põe a porta pra Jesus Põe a porta pra Jesus Aonde quer a tua flor Ele é o remédio, confia no Senhor Não se desolide com a sua cruz O que tu precisa, volta pra Jesus O que tu precisa, volta pra Jesus Faz em palma, 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 faz em palma, que será Faz em palma, 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 palma Faz em palma, 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 faz em palma Que se desolide, seja o que tu precisa, volta pra Jesus Faz em palma, que tu precisa, volta pra Jesus Faz em palma, 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 palma Lá no ponto leve, a salva-tia Lá no ponto leve, a salva-tia Você é que eu saber, porque a salva-tia Que não se possuía, queria saber Que não se possuía, queria saber Que não se possuía, porque a salva-tia Que não se possuía, ouviu a voz do céu Que ele vivia, ouviu a voz do céu Que ele vivia, que não se possuía Que não se possuía, 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 que não se possuía Que é uma guerra, quando chegou a sua casa Que é uma palavra, o que é um reino, o que é um reino, o que é uma resposta de história Que é uma palavra, o que é um reino, o que é um reino, o que é um reino, a vida é uma resposta de história Amém! Aleluia! Hoje em que Deus a esteja, o que é um reino, a paz que é um reino, quando se alegrar a Deus, Jesus